Foi perto deste muro de uma escola na zona leste de São Paulo que um morador de rua foi encontrado morto hoje cedo, após a madrugada mais fria do ano. Moradores aqui do bairro disseram que o homem encontrado morto tinha sinais de hipotermia, pois o corpo estava todo roxo, mas que não apresentava nenhum sinal de que pudesse ter sido agredido. Horas antes, na sexta-feira, outras duas pessoas, nas mesmas condições, foram encontradas mortas, possivelmente por causa do frio. O corpo de Gabriel Legutti Lafotte, de 22 anos, foi encontrado nas escadas do terminal de ônibus e metrô da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. No início da tarde, outro morador de rua, ainda não identificado, foi encontrado sem vida no centro da cidade. Ele estava molhado e descalço. Se em casa a gente já sente frio, imagina quem vive nas ruas. Quando a temperatura cai, não resta muita coisa a fazer, a não ser se virar ou esperar por um gesto de caridade. A maioria das pessoas em situação de rua tem, no máximo, um cobertor. O jeito é se enrolar todo na coberta. Essa coberta é sua? Você conseguiu como? Não, essa daqui eu ganhei hoje, que roubaram a Antiotra. Depois veio um senhor e me deu essa jaqueta. Uma moça me deu essa bolsa aqui, mas outra coberta que está na bolsa. Só essa coberta aqui esquenta? Não esquenta bastante, mas já ajuda. Aqui eu posso estar passando frio, mas eu faço o possível para não passar. O jeito é correr para um albergue, o que tiver. Mas normalmente eu não estou conseguindo vaga em nenhum. Se para um adulto conviver com frio nas ruas de São Paulo já é complicado, para quem vive na rua e tem criança para cuidar, é ainda pior. A Juliana vive com as duas filhas de um ano e dois meses, sete anos e com a sobrinha de oito meses. Como é que você faz para lidar com frio com essas crianças todas, Juliana? É doação de cobertas, as cobertas que a gente tem, enrola as crianças, dá banho quando dá. Aí quando está muito frio a gente bota a lona e dorme aqui, é barraca. É assim que a gente vive, moço. Essa é a nossa vida aqui, ó. Como é que você veio parar nas ruas? Vim parar na rua por causa que eu perdi meu emprego. Eu perdi meu emprego, fechou as portas e aí eles não me pagaram e eu estou até hoje na rua e não tenho dinheiro para pagar um aluguel. Em noites de frio, a comida também ajuda a esquentar. O Carlos trabalha há um ano distribuindo alimentos para moradores de rua. Como é que é esse trabalho, Carlos? Ah, esse trabalho é um trabalho que Deus toca em nossos corações, tá? Muito gratificante. Corrente do bem. Corrente do bem.